Deus, eu te agradeço nessa estação porque o Senhor está abalando as nações até que somente aquilo que não pode ser abalado permaneça. Durante esse tempo, nós te agradecemos, Pai, por estabelecer essas eclesias e especialmente as eclesias governamentais em todas as nações, levantando Daniels, José, Estheres e Déboras para gerar justiça, o governo justo e conectar essas eclesias como jamais antes. Que juntos nós possamos todos sair de toda a escravizão e estarmos alinhados totalmente contigo, Deus Todo-Poderoso, e com o seu primogênito Israel. Assim como nós nos posicionamos, nós entramos na plenitude da maturidade dos filhos de Deus, por qual toda a criação geme. E ao nos posicionarmos, a nós e nossas nações, nesse alinhamento santo, nós declaramos que a mente de Exu está sendo liderada e conforme essas eclesias se vêm à tona e à luz, e as nações se tornam nações ovelhas, nós declaramos que estamos aprendendo o que significa estarmos juntos, unidos, ombro a ombro, nesses últimos dias, economicamente, estrategicamente, governamentalmente, especialmente, relacionalmente ao juntos estarmos fortes contra as forças do inimigo que vem tentando coagir e controlar as nações do mundo. E para que o Senhor, Deus, permita que a justiça flua por todos os corações, lares, ruas, tribunais e governos em todas as nações. Senhor, o Teu reino está avançando violentamente e os Teus violentos amantes o tomam pela força, que juntos nós possamos aprender o que significa discipular nações para que a Sua glória possa cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Aleluia! Amém!